Como sua legítima esposa, estando pronto para viver com ela no santo estado do matrimônio, segundo o que for ordenado por Deus, você promete amá-la e honrá-la para que ambos sejam um só deste dia em diante, para os dias bons e para os dias maus, em riqueza ou em pobreza, na saúde ou na doença, e rejeitando todas as demais mulheres e índias. Promete ser fiel a ela até que a morte o separe? Não, não tem problema não, pastor, eu aceito. Você aceita? Eu aceito. Aceita. Você escutou? Você promete diante desses votos ser fiel ao seu esposo até que a morte o separe? Sim. E diante dessa declaração? E deante dessa declaração?